Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético Paranaense negocia patrocínio histórico, mas em passe coloca a cor do milionário em risco. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético espera fechar em breve o maior patrocínio máster de sua história, o clube tem proposta da Casa de Apostas, Esportes da Sorte, que pagaria cerca mais de 16 milhões de reais na primeira temporada para estampar sua marca na camisa do furacão. No segundo e último ano de parceria, o valor mínimo seria de 18 milhões de reais, além de bônus por metas alcançadas, como classificação a libertadores e títulos conquistados, a notícia foi divulgada pelo jornalista Juliano Loures-Oscar, um impasse, porém. Tem potencial para inviabilizar todo o acordo, o clube assinou, em julho de 2022, contrato com outra casa de apostas, a Betson, que estampa a parte inferior das costas do uniforme, e a camisa do time feminino, segundo informações. Não basta pagar a multa recisória, já que o acordo poderia ser reestabelecido por via judicial, ou seja, a estratégia é tentar uma rescisão amigável para o caso, além do possível acordo com o Atlético. O Esportes da Sorte já exibe sua marca nas camisas de outros. 9 clubes brasileiros, entretanto se o Atlético fechar será o maior patrocínio máster de sua história. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.